Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika, beleza com vocês? Que bom, né? É isso aí, antes de ver esse vídeo, deixe seu like, o seu like é muito importante para o crescimento da Taverna, deixe seu Vika, e atire as notificações, compartilhe esse vídeo com os amigos, beleza? É isso aí, pessoal, em 2017 chegou no Brasil um jogo muito legal online, que era o Cavaleiros do Zodíaco online, com o servidor nacional, pois é, infelizmente os servidores serão fechados, fechados exatamente após o dia 30 de julho deste ano, né? A World Games deu essa informação recentemente, e esse jogo foi lançado em 2017, eles agradeceram a galera toda por causa disso aí, por ter acompanhado toda a evolução do game aqui no Brasil, demorou pra caramba pra sair aqui no Brasil também, vamos colocar assim, eles agradeceram a galera toda que acompanha o Cavaleiros do Brasil desde a época do Manchete, mas pelo jeito, cara, vamos colocar assim, né? Eu acho que elas vão tirar porque alguma coisa aconteceu, eu não tenho um muito grande servidor, tava gerando muita, não tava gerando muita expectativa, porque você sabe como é que é, muitas vezes o jogo é online, um free, porém, eles tem que ganhar alguma coisa, tirar alguma coisa, não tá dizendo nada aí por que é isso, pô? Eu estou deduzindo que seja dessa forma, afinal de contas, nada é de graça nessa vida, nem injeção na peça, não é verdade? Mas é isso aí, pessoal, infelizmente, ou cheguei a jogar durante um tempo, parei, porque infelizmente devido ao trabalho, essas coisas não estavam pra dar continuidade, né? E também, alguns itens pagos, enfim, tá lá lá, não é fácil não, beleza? Mas é isso aí, pessoal, querem salvar outro CDZ? Não, não é bom jeito, fala que o pessoal dá um game, né? É, sim, não querendo, sim, 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 sim. Ah, pessoal, mas é isso aí, eu acho que vai fazer muita falta pra muita gente que gosta de CDZ, né? Espero que um dia eles repensem isso aí E mantenham o nosso querido Servidor brasileiro Servidor BR ativo Mas eu acho que ainda há outros meses Que se jogar, beleza? Eu pelo menos até agora Estou conseguindo entrar na conta normalmente E jogar um pouquinho, né? Agora se o dia 30 chegar E já era 30 de junho de 2018 Ou 2020 Isso vai ser complicado Eu estou louco até ficar doido da vida Os BR vão enlouquecer Não é verdade? É isso aí pessoal, espero que tenham gostado Se você não me encaixa pra ouvir Eu sou o Bernardo Taverna de Tio Sovica Porque aqui a loucura acontece